Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a trabalhar com estrutura condicional dentro do Power BI. E para isso, há duas formas, em DAX e na linguagem M dentro do Power Query. Bom, se você já veio oriundo do Excel ou de alguma outra linguagem de programação, com certeza você já teve contato com a condicional C. A lógica dela é a mesma em todas as linguagens de programação. A única coisa que muda é a estrutura da sua síntaxe. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de estrutura C em algumas linguagens de programação. Então, por exemplo, no VBA, no Visual Basic, a estrutura começa com o IF, e aí a gente tem o argumento lógico, DEM, E aí a gente tem o argumento C, essa condição for verdadeira, e o ELSE, se a condição for falso. E aí a gente finaliza com o AND IF. Em Excel, é o SE, então SE, o argumento que deve ser passado, o argumento lógico, se ele for verdadeiro, então, DEM, nesse caso está representado por ponto e vírgula, então, o argumento, caso seja verdadeiro, ELSE, que também está representado por ponto e vírgula, caso seja falso, faça isso. E em DAX, no Power Query, possui bastante similaridade, no Power Query com o VBA, e em DAX com a estrutura C do Excel. E nós veremos isso na prática, ok? Então, aqui eu tenho uma tabela carregada de população por municípios, tem o código do IBGE, unidade federativa, enfim. E aqui nós iremos fazer uma coluna em DAX e uma coluna no Power Query, ok? Então, aqui, página inicial, nova coluna. Então, eu vou gravar aqui uma coluna DAX, chamado condicional em DAX, ok? Então, igual, vou dar um zoom aqui, para a gente trabalhar melhor. Então, nós iremos utilizar o argumento IF, ok? Então, aqui, ele já traz, se eu der um tab aqui, ele já pede a estrutura lógica. Então, teste lógico, o resultado, se for verdadeiro, e o falso. Perceba que o falso, ele é opcional, tá? Ele está representado aqui pelas chaves. Então, isso, o resultado é opcional. Então, qual que vai ser minha estrutura lógica aqui, tá? Eu vou utilizar o campo unidade federativa. Se o campo unidade federativa for igual a São Paulo... Deixa eu localizar o tio aqui... Calma aí. Deixa eu trocar aqui do inglês para o português. Agora sim. Se for igual a São Paulo... Então, aqui, vírgula, tá? Nesse caso aqui, antigamente era ponto e vírgula, só que em atualizações recentes, o Power BI mudou para vírgula, tá? Então, se for verdadeira essa condição, vou colocar aqui SP. Se não for verdadeiro, eu vou colocar aqui outros, apenas para a gente ter um resultado genérico, tá? Fecho o parênteses, dou um Enter. Então, perceba que agora nós iremos... Nós criamos uma coluna condicional, onde se o resultado da unidade federativa for igual a São Paulo... Então, ele mostra aqui o resultado como SP. Se não, ele mostra como outros, tá? Se a gente filtrar aqui e tirar os outros, deixar SP... Perceba que o resultado da unidade federativa é somente São Paulo, tá? E a gente consegue trabalhar com... Com... Testes lógicos de negação. Então, por exemplo, se eu adicionasse aqui o NOT na frente, tá? Se não fosse igual a São Paulo, nesse caso aqui, vamos ver se dá certo. Ele tende a inverter, olha só. Eu coloquei um NOT, coloquei uma estrutura de negação. Então, se não for igual a São Paulo, ele traz SP. Mas, nesse caso, ficou incoerente aqui. Deixa eu colocar outros aqui. E aqui eu vou colocar o SP. E perceba que o resultado será o mesmo da primeira condicional que a gente fez. Só que aqui eu estou usando uma estrutura de negação, se não for verdadeiro, ok? Então, perceba que o resultado é o mesmo, tá? Então, aqui eu estou usando uma estrutura de negação. Já um bônus aí pra vocês, tá? Aqui, haverá um vídeo falando somente dos principais operadores lógicos do Power BI. Aqui, como boa prática, o que nós faremos? Alt, Enter. Nós iremos indentar... Shift, Enter, perdão. Essa fórmula. Então, Shift, Enter aqui. E aqui... Alt, Enter, ok? Então, aqui a gente identou a fórmula. Isso aqui é uma boa prática. E a legibilidade da fórmula, ela fica bem melhor, ok? Então, criamos nossa condicional em DAX. Agora, a gente vai criar nossa condicional no Power Query. Então, aqui em Transformar, a gente vai em Transformar Dados. E agora, nós estamos entrando aqui no Power Query. Aqui em Adicionar Coluna, a gente vem em Coluna Personalizada. Então, eu vou colocar... Eu não lembro o nome que eu coloquei aqui. Condicional em DAX. Vou colocar aqui, condicional em M, ok? E a estrutura é... Se for verdadeiro, qual argumento? Se unidade federativa for igual a São Paulo. Bem, então, eu quero que o resultado seja SP. ELSE, outros. Foi a mesma coisa que a gente colocou ali no... Na função em DAX. Então, aqui é só o IF. Ele precisa ser em minúsculo. Então, beleza. Já ficou verdinho aqui. Ok, ó. Se unidade federativa for igual a São Paulo, então SP. Se não, outros. Diferente do VBA, a gente não precisa colocar aqui o ENT IF. Aqui, você percebe aqui embaixo que ele já está falando. Nenhum erro de síntax detectado. Significa que está tudo certinho. Vou dar um OK. E perceba que o resultado é exatamente o mesmo. Aqui eu vou passar para texto. E vou confirmar aqui, apenas para a gente colocar lado a lado. Ali com a função DAX, tá? Então, vou aguardar aqui processar. Processando. Carregou. Beleza. E olha só que interessante. É exatamente o mesmo resultado. Vamos filtrar aqui. Vou filtrar aqui o SP. Ó. SP. Perceba que o resultado é o mesmo. É o mesmo, ok? Então, aí você vai me perguntar. Tá, mas... Qual a diferença de usar, então, DAX? E usar M. Fácil. Dependendo do volume de dados que você tem, você fazer uma condicional em DAX não seria uma boa prática, porque tudo que é DAX, ele é carregado para a sua memória. E se você não tem um computador robusto, parrudo, isso pode trazer lentidão para suas consultas. Tudo que é feito na linguagem M, ele já é feito na raiz do dataset. Você pode perceber aqui que se nós viermos aqui em transformar dados, a coluna INDAX, ela não aparece aqui, porque ela não está na raiz do dataset. Já a condicional feita em M aparece aqui. Perceba que a coluna INDAX, ela só aparece quando... só aparece na tela principal do Power BI. Ela não aparece na raiz. Então, como boa prática, eu recomendo que, se você tiver que fazer alguma condicional, procure fazer na linguagem M, que isso irá demandar menos recurso do seu PC, da sua máquina. Ele demanda um recurso inicial, ali na parte de transformação, etc. Mas depois que já está carregado, ele tende a ser mais rápido. Então, essa é a dica de ouro aí para vocês. Também mostrei um pouco da estrutura de negação, quando eu não quero que o resultado seja... quando o resultado não for verdadeiro, nesse caso. E lembrando que esses arquivos, eles estarão salvos no OneDrive, representados pelo número correspondente ao vídeo, que você pode consultar na descrição. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Tem minhas redes sociais, grupo do Telegram na descrição. E no mais, é isso. Vou nessa. Falou!